Olá pessoal, o próximo Tech Day vai acontecer no dia 19, no sábado. Serão três palestras de manhã e três minicursos à tarde para vocês aprimorarem os conhecimentos. O último evento deu quase 10 mil pessoas. Venha participar desse evento e aprender com quem faz. Olá, meu nome é Carlos Sampaio, trabalho aqui no CESA já há 10 anos e eu sou o CIO daqui da empresa, Chief Information Officer. No dia 19 a gente vai estar conversando um pouco sobre certificação digital, vamos falar sobre visão geral, principais características e implementações. E quem quiser, na parte da tarde, desenvolver um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai montar uma infraestrutura de chave pública completa, desde a entidade certificadora raiz até os desdobramentos que vão chegar até o usuário. Olá pessoal, meu nome é Felipe Ferraz, eu sou engenheiro de sistemas aqui do CESA, trabalho aqui há 8 anos. E hoje eu trabalho em projetos voltados para a computação na nuvem, como construir sistemas disponíveis e extremamente escaláveis. No nosso próximo Tech Day a gente vai conversar um pouquinho sobre todas as opções e todos os recursos que essa nova tecnologia tem para disponibilizar para a gente. Esperamos vocês lá. Olá pessoal, meu nome é Felipe de Albuquerque, eu sou front-end engineer do CESA e estou aqui para convidar vocês para assistir a terceira edição do Tech Day do CESA-EDU. Eu vou estar falando sobre o tema de Responsive Web Design, onde de manhã nós vamos dar uma introdução sobre o tema, assim como nós vamos aprender como projetar interfaces responsivas. E na parte da tarde nós vamos ter um curso que vai ser focado em HTML5 CSS, onde eu vou ensinar para vocês passo a passo como desenvolver aplicações para os mais diversos dispositivos. Conto com a participação de vocês, hein? Até logo!